A vida com Atlas não era como com os marines, mas não estava reclamando. Com milhares de vidas em jogo, as forças de Atlas avançam precisamente ao resgate de reféns. Caramba, Gideon. Não sabia que era astro de cinema. Calma! Eu sei que deve ser a primeira vez que um interiorano caipira como você vê alguém com todos os dentes. Mas não se empolga! Sabe o que é engraçado? Porque é o que a sua mãe... Nossa! Você viu aquilo? Nada mal, hein? Você teve sorte. A KVA está cada vez melhor. O que será que aconteceu com o cara que tiramos do mar, hein? O Irons pegou ele. Por mim, tudo bem. Do mal, cara. Do mal pra caralho. Pode descansar. Pode descansar. Tem algo que possamos ajudá-lo, senhor? Bem, um drink seria um bom começo? Vou fazer melhor. Reúnam-se, homens! Tem um velho ditado militar que diz... Trate os seus homens como tratariam os seus queridos filhos e eles o seguirão até o mais profundo dos vales. Eu perdi meu filho. E isso me ensinou a importância de aproveitar o momento... de dizer o que precisa ser dito quando se tem a oportunidade. Vocês, senhores, fizeram um belo trabalho lá. Lagos abriu oportunidades fantásticas para Atlas. E por isso, eu lhe sou grato. A vocês, cavalheiros. Foi bom comemorar. Gideon estava certo. Nós tivemos sorte. E a caveira estava ficando melhor. E pensando maior. A cada dia. Pessoas do mundo. Vocês se ocultaram atrás da proteção da tecnologia. Tecnologia é um câncer. Eu vou libertá-los desse câncer. O mundo deve voltar ao seu estado natural. Eu sou o rei. Sou o seu salvador. Maris 2, solicitando marcação visual no setor do mapa. Copiado. Estão vendo. Certo. Informação comprovada. A KVA está tentando acionar um derretimento no prédio do récord. Entramos pelo pátio sul e vamos para o norte. Essa merda vai dar na sala de controle. Em suas posições. Ainda estamos operando sob regras de combate restritas. Câmbio. Negativo para as regras restritas. 2, 4. Temos autorização para atacar todos os alvos. Essa vai ser boa medida. Igual a Coreia, mas com mais radiação. 2, 4. Temos uma bateria de aérea disparando a 12 horas. Câmbio. Voltado. Voltado. Ativando contra a medida. 3, 2, 3. Vamos atingir. 2, 4. Foi abatido. 2, 4. Foi abatido. 2, 5. Saia da posição e dê apoio ao Alpha. Câmbio. Copiado. 2, 3. Temos inimigos na zona de fogo. Câmbio. Entendido. Bravo. Libera os telhados. Mitchell. Acerte os alvos nos telhados. Vamos atingir. Nós despachando o câmbio. Mitchell, lança a tirolesa. Alpha, estamos em fogo. Chegando aí pelas suas 3 horas. Bem-vindos à festa, Bravo. Reúna-se. Parece que o Alpha está enterrado. Vamos avançar com eles até o prédio Alpha. Sim, meu. Avancem. Armas liberadas. Ative o salto com impulso. Ative o salto com 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 o salto Mitchell, estacione atrás dos TCMs e refite-os. Operador de torreta Zulu ferido. Repito, Zulu ferido. Proteja-se atrás daqueles bancos. C regarding trekking e paraure. Desc evaluation please! Controlito ! Linda, at opposto. Passinole! O que é isso? O que é isso? Gideon, aquela torreta ainda funciona. Então alguém tem que ir para lá. O nosso operador de infantes levou uma na cabeça. Ele está ferido. Mais de 20 infantes a caminho desde o normal. Continuem avançando. Sua torreta está quebrada. Sai! Sai! Profit, a KVA acaba de trazer um Titã para o meio do pátio. Tropeando o bravo, precisamos de olho para o lançador perto da sua posição. Mitchell, pegue o lançador e derrubo o Titã. Inimigo sem cobertura. Inimigo para o direito. O que é o traçado? Tem um prove. Acerte outra vez! Estamos de olho em uma caixa de munição. Tem uma caixa de munição do lado direito da rua. Inimigo sem cobertura. Acerte o Titã com o lançador. Inimigo sem cobertura. Titã derrubado! Bom trabalho, Mitchell! Equipe Brown, aviso. Técnicos da KVA tomaram o controle do protocolo de segurança. Estão tentando acionar um evento efetivo. Não temos tempo. Copiado, Profit. Estamos a caminho. Temos que correr até o prédio do controle. Vamos! Fiquem atentos. De olho nos civis. O acesso mais rápido para o piso de baixo é através do poço do elevador. Entendido. Vamos abrir essas portas. Uma de cada vez. Vamos! Lindo. Por aqui. Bravo. A temperatura do núcleo do reator está aumentando. Isso é má notícia, não é? Os indicadores estão abaixo do normal. Mais estáveis. mais estáveis. Então, ainda podemos conseguir. Lindo. 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 1 2 4 6 5 Junção. Para a direita. Tem um atalho, mas não vão gostar. Fiquem juntos. Alerta! Eclusa de contenção fechando. Afastem-se! Alerta! Eclusa de contenção fechando. Afastem-se! Carter, abra essa porta. Entendido. Contato! Vão, vão, vão! Trofos, passem pela área do reator o mais rápido possível. Alves na sacada! Despachem-nos! Adiante! Emílio a uma hora! Emílio da direita! Abaixa! Vão, vão, vão! Trafo, passem pela área do reator o mais rápido possível. Alves na sacada! Despachem! Porra diante! Contato a uma hora! Inimito na direita! Estão vendo eles! Vão, vão! Venha! Fúzia, Sônica! Vão! Vão! Cofia! Vão! 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 O que é isso? Precisamos de mexer! Homem-perito! Homem-perito! Ele foi atingido! Inimigo da esquerda! Inimigo! Homem-perito! Homem-perito! Inimigo da esquerda! Homem-perito! Homem-perito! Inimigo da esquerda! Homem-perito! Inimigo da esquerda! Homem-perito! Inimigo da esquerda! Você está a 300 metros da sala de controle. Entendido! Temos muita resistência na sala do reator! Entendido! Voltado a 12 horas! Avanço! Homem-perito! 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 Vamos, atento! Vamos! Homem-perito! 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 Flutuos! Flutuos! Adiante! Contato! Sobremedos o fogo! Um bandador... ... ... Vamos, médico! Temos uma baixa! Inimigos à direita. Profit, estamos no elevador de carga. Um andar acima do piso principal. Mitchell, aperta o botão. Usem cobertura na porta. Copiado. Mitchell, use o seu bante de ataque. A saída é pela passarela superior. Passarela superior, vamos! Não consigo ouvir nada! Continuem andando. Estamos quase lá! Bravo! As emissões aumentaram. Estamos quase lá! Não consigo Morrer. Vamos lá! Aria limpa! Continui! Sala de controle, bem adiante. Lá está! Gartner, tudo bem? Estou bem. Mas o que foi que aconteceu? Armadilha na porta. Esse console ainda está ativo. Entre e rode os diagnósticos. Vai para o console. Profit, viram isso? Copiado. Estamos vendo o que estão vendo. Ok. Temperatura do núcleo mantida. Inundar as piscinas. Espera. Níveis baixando. Tubos de liberação. Chefe. Droga, estado estável a um segundo. Gol redirecionado. Gideon, a temperatura do núcleo é frito. Acabou? Gideon, deixa comigo. Temos um evento de nível 7. Retirem-se da área agora. Merda! Copiado. Bravo. A coisa vai ficar crítica. Vamos! Aéreo, o que é a porta inchado fechou? Evacuação imediata. Aéreo, a porta inchado fechou. Evacuação imediata. Aéreo, a porta inchado fechou. Evacuação imediata. JOKER, o que o Geiger está marcando? Estamos bem. Continue atirando. Aéreo! 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 Profit! Temos helicópteros de evacuação da KVA nas torres ao norte. Aéreo! 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 Precisamos de evacuação imediata. Entendido, bravo. A caminho entre eles não fornece. Bravo. As leituras de pressão estão críticas. Tirem os seus homens daí. Vocês ouviram o cara. Vamos! Caramba! O que diabos foi isso? Explosões de pressão. O lugar vai pelos ares. Bravo. Aéreo! Estamos passando para eliminar as pantalhas de inimigo. Vocês são mais que bem-vindos dos dois-três. Bravo. Não conseguimos acertar. Vamos dar a volta que agora quiser. Copiado, dois-três. Vamos! Homem querido! Lá está a extração! Continuem indo! Continuem! Continuem! Está caindo! Colocando, um golpe de perigo! Temos os dois-três. Atos de perigo! Temos os dois-três. Três-tossos, abatidos. Temos os dois-três. Temos todos os dois-três. Estou abatidos. Lá está ele. Mitchell, vamos! Suba logo!